Recua com o Marcos Rocha, que toca a bola pra fora Para o atendimento ao jogador da equipe do Sene Temos 5 minutos no primeiro tempo, olha o lance aí do Serginho E na queda ainda atingiu o jogador da equipe do Sene, o Andrade, lateral esquerdo, olha lá A Rezende considerou que houve a falta e ela não foi marcada pela arbitragem Tá vendo o Sene aí de camisas amarelas, é um clube muito jovem Sene foi criado há apenas 12 anos e Sene é uma sigla, né? Clube Esportivo Nova Esperança Sene é o atual campeão de Mato Grosso do Sul O time do Andrade que vai saindo de maca Parece um problema no braço esquerdo, né? Já um problema logo de cara para o Sene Equipe de Mato Grosso do Sul Vai se classificando Marcos Rocha vai pelo meio Ele avança, passa por dois, toca na frente com o Guilherme Boa jogada, a batida expalma o goleiro Marcos Rocha atrás, Danilinho Na hora de bater foi travado Trabalhou pela... E olha o espaço que arrumou ali pela direita O Danilinho jogou para a área, era para o André Sente E bom, tocou por cima do goleiro Era o Guilherme quem fechava na pequena área Olha a bola do Danilinho para o Guilherme Bateu com o pé esquerdo Ele conseguiu chegar antes do goleiro Mas tocou e a bola subiu demais Bola pela linha de fundo Outra grande chance do Atlético Continua 0 a 0 Globo, a gente se liga em você Técnico do Sene continua ali ao lado do campo Cantando as jogadas O toque na frente para o Serginho Boa jogada, André de primeira Para fora, para fora O próprio André não acredita Numa jogada muito bem tramada Olha lá, Danilinho, Guilherme Para o Serginho Atrás para o André Que é artilheiro Daqueles que resolvem com um toque só Mas dessa vez o André jogou para fora O artilheiro do Atlético perdeu uma chance incrível Talvez porque pegou com o pé esquerdo A bola subiu um pouquinho Que vem do meio de campo O passe da virada de bola É o passe para a finalização Richardson dominou Bola para a área Tentativa do desvio Foi para o chão na disputa de bola O Escudeiro Outra bola levantada Linha de fundo Olha lá, a bola viajando O Escudeiro Chegou a pegar com o pé esquerdo Mas a bola saiu Tenta passar por dois Olha na área Recebeu o Danilinho Bateu Para fora Para fora Entrou Em situação Clara de gol Danilinho E bateu muito mal A bola não tocou em ninguém Tiro de meta Olha lá o Danilinho Na hora da finalização Tentou tirar do goleiro E tirou também do gol Por outro ângulo Arrancado do Danilinho Foi esperto Chegou antes do marcador A finalização É que foi muito longe Do ideal Olha aqui Chega na esquerda Com o Richardson André corre para a área O cruzamento Era para ele A batida Por cima do gol Danilinho Chegou na pequena A área O Danilinho Cruzamento do Richardson Com força Um ótimo cruzamento Do Richardson Para o Danilinho Fechar na pequena área Veja lá Outra grande chance As melhores chances De gol do Atlético Foram essas do segundo tempo Olha aí De novo o cruzamento E o Danilinho Pegando de primeira De pé esquerdo Mandando por cima Eu sei que está em casa Você conseguiu contar ali Eram três jogadores Do Atlético Dentro da pequena área Homem Atlético No campo de ataque Vem o cruzamento Bola por cima Mancini de cabeça André Gol André Arrepiando mais uma vez André Bola do Mancini De cabeça Olha a posição do André Na pequena área Bota o topete Na bola Manda para o gol Um para o Atlético Zero para o Sene Cabeçada do Mancini E o André Estava ali A um metro do gol Para escorar de cabeça Marcando o oitavo gol Dele no ano Em sete jogos Olha aí De novo o gol O Márcio Rezende Vai falar Da posição do André Um para o Atlético Zero para o Sene Aos 16 minutos Bob está impossível hoje Acertou mais uma Sai o David Pesão Nove Entra o Rafael Dezoito no Sene Tem o Rafael Que é um atacante também Neto Berola Vai para cima Vai pelo meio Abriu espaço Bateu Para fora Pede desculpas O Neto Berola Mas tinha condição sim De finalizar A bola Estava na meia lua Ele arriscou Bateu cruzado E a bola saiu Corinthians vai empatando Corinthians está jogando Com o cruz azul Está 0 a 0 Neto Berola Marcos Rocha Joga a bola na esquerda Com o Guilherme É boa chance Para o Atlético Guilherme leva Para o pé direito Para bater no canto No lado de fora Da rede Abriu espaço Deu uma clareada Pulou o goleiro Anderson E viu a bola acertar Na rede Mas pelo lado de fora Olha aí mais uma vez É o sexto escanteio Para o Atlético Bola por cima O toque de cabeça Reve Gol Do Atlético Reve O capitão do galo De zagueiro Para zagueiro Do Luiz Eduardo Para o Reve E ele escorou Dentro da pequena área Para mandar para o gol Esperto O Reve Apareceu Antes do zagueiro Antes do goleiro Tocou para o gol Para fazer o placar Que o Atlético precisa Esse resultado Vai botando o Atlético Diretamente Na próxima fase Uma coisa ali Vem a bola por cima O toque de cabeça Bateu na trave Bateu na trave A cabeçada do Rafael A trave Salvou o goleiro Renan Ribeiro Tentou o João Paulo Tocou de novo com o Rafael Agora ele bateu mal E a bola saiu E agora disparou o André Mancini está passando Na direita Querendo bola André para o Mancini Vai bater com o pé direito Gol Mancini Do Atlético Enfiada de bola Perfeita do André Mancini teve tempo De olhar para o gol E bater firme Com o pé direito Para fazer 3 a 0 Para o Atlético O galo fica mais folgado No placar Mancini Entrou no segundo tempo Participou do gol Marcado pelo André Agora faz também o dele Aos 40 3 para o Atlético Já indo o Atlético Na linha de fundo Ganhou Passou por 2 Pénalty Pénalty Para o Sene Tático Saiu costurando Costurando Até que foi derrubado 45 Márcio Pénalty Você disse bem O Heber Vai nas pernas Do Atlético Que foi negaciando Negaciando Indo para o fundo Para cavar uma falta E acabaram fazendo a falta Nele Veja aí Na hora que ele passa Perna esquerda Na perna esquerda dele Veja aí Do Heber Deixa o joelho E o derruba O árbitro foi muito bem No jogo Rogério Foi atrapalhado No seu trabalho Pelo assistente Pelo Bandeirinha 2 O Aristides Pereira da Silva Globo A gente se liga em você Márcio José na bola Correu Bateu E é gol Gol Do Sene Aos 46 minutos Segundo tempo Bateu o rasteiro Com tranquilidade Bateu bem Tirando do goleiro 3 para o Atlético 1 para o Sene O que não muda A história da classificação Bob Faria Balanço do jogo